Este é mais um programa de vocações e missões e hoje estamos na meia na casa dos missionários pombonianos. Comigo já tem o Padre Felipe Rezende, que já está a querer aparecer no ecrã. Olá Padre Felipe, obrigado por terem vindo. Eu gostaria que nos dissesse quem é o Padre Felipe, como chegou a descobrir esta vocação para o professor Dócio e também porquê missionário pomboniano. Muito bem, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei quando as pessoas virão estar a ver este programa. Saúde a todos e a todas neste contexto. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade de estar aqui. Então eu sou o Padre Felipe, ou melhor, sou o Filipe Rezende, padre bem depois, aos 26 anos. Eu sou natural do Ligueira de Aceneis, de uma aldeia chamada Ligueira do Cravo, daqui da Diocese do Porto, mas é interessante estar a ver. Bom dia, sou o filho mais velho de três rapazes, tenho 46 anos, sou missionário pomboniano há 24 anos e sacerdote há 19 anos. Portanto, estive, vivi um terço da minha vida em África, num país chamado Quénia, onde fiz também parte final dos estudos de teologia, da adolescência de teologia, depois também dez anos de trabalho missionário, primeiro a evangelização e também numa das periferias da capital, na Europa, que já depois foi o seu lado. Como é que isto tudo começou? É assim, eu costumo dizer que eu tinha um sonho quando era miúdo, um sonho que eu acho que é partilhado por toda a gente, todos os miúdos ou todas as suas adolescentes, que era ser, ganhar o euro ao milhões. Eu tinha um sonho que era ganhar o euro ao milhões, não que era o euro ao voto, acho eu, qualquer assim. Para quê? Para ter muito dinheiro, mas com o muito dinheiro que eu tinha, que eu queria ter, não era para mim. Eu recordo-me com nove anos, dez anos, tinha um bocadinho de sonho, até falava às pessoas e até dizia, porque eu gostava, havia na altura, foi uma altura de oitenta, agir qualquer coisa ali da grande crise que houve na Etiópia, de grande fome na Etiópia, houve uma grande seca e houve uma grande crise humanitária. E desde essa altura eu recordo-me que eu dizia, ah, eu quero ganhar muito dinheiro, quero poder comprar um avião muito grande, enchê-lo de coisas, de comida, de medicamentos e de tudo, para ir lá levar estas pessoas. Pronto, mais tarde eu percebi que o grande avião não era exatamente um avião, um Airbus, mas era um Filipe que eu tinha que levar, que levar estas coisas. Mas foi assim um bocadinho que começou a despertar em mim esta filantiquia, assim um bocadinho a essa ideia de querer ajudar. Depois recordo-me que aos nove anos um padre, aos dez anos um padre me perguntou se eu não gostava de ser padre como ele um dia. Achou-a como ele fazia essas perguntas a tantos outros, não é? E foi aí que depois começou um bocadinho a ganhar assim um bocadinho mais de contornos, não é? Quer dizer, assim, começar a pensar, se calhar até poderia e tal. Mas o meu pai na altura até foi ali ao seminário dos missionários de Boa Nova em Cucujês, que é ali pertinho. Eu estava na quarta classe e parecia informar se eu ia para o seminário, etc. E na altura disseram que tinha que ter o sexto ano. Gostava o padre para dizer e a interromper, pode continuar. Muito bem. Então estava eu a dizer que o meu pai foi ao seminário dos missionários de Boa Nova em Cucujês para ver se ia para o seminário, porque é ali pertinho da terra. Mas na altura disseram-me que eu tinha que ter o sexto ano. E então a coisa ficou por ali. Eu saí da terra para ir para o quinto ano, o sexto ano em São José da Madeira. E foi, pronto, também quando comecei um bocadinho a despertar, já assim, 11, 12 anos, a gente começa a poder olhar assim para as meninas e coisa e tal, não é? E foi desenvolvendo também um gosto especial por uma miúda. Mas, curiosamente, nunca houve nada, nem nunca houve, digamos assim, um interesse, tanto seja da parte dela. Mas é um processo normal, num padre ou numa freira, passar por estas experiências, não é? É um processo que eu acho que é bom que nós passemos. Se não o passarmos, se não o passarmos, pode trazer também planos mais tarde. Bom, o que é certo é que, pronto, no sétimo ou fim do sexto ano, o meu pai perguntou, então, tu ainda queres? Então, queres ir para o seminário e tal? E eu, como já andava com os olhinhos na menina, então disse, não, é melhor esperar e tal. Não sei quem não disse porquê, obviamente. Bem, mas isto já era o projeto também de Deus, porque um ano e pouco mais tarde, os missionários comunianos passavam lá na minha terra a fazer uma atividade missionária e no final da Eucaristia, que na altura existia a Eucaristia das Crianças, e eu, na altura, já era adolescente, já tinha 13 anos para ir. Portanto, já estava ali quase para fazer o crisma ou preparações, etc. Estava na missa e no final disse, ah, no final da missa venham cá todos aqui à Eucaristia que eu quero-vos falar das revistas missionárias e quero falar com o Deus. Pronto, e assim fomos todos. Inclusivamente a menina dos meus olhos, que também estava comigo lá a cara da terra. Portanto, lá fomos e no final, ela apresentou as revistas e tal, e depois no final disse, então, quem é que você já pensou em ser missionário e tal? Ou ser padre e tal? E eu convencido que nós íamos responder vários, eu levantei-me o braço e respondi em cor. E quando comecei a olhar à minha volta, percebi que era daqueles momentos que tu dizes abre terra em gol, não é? E olhei para a menina, que tem nome, e ela estava a olhar para mim, assim, muito surpresa. Então, mas afinal, como é que é? Pronto, mas lá está, foi um bocadinho esse processo, que depois a partir disso se desencadeou, comecei a ir ao seminário, encontro-se para esse seminário, seminário em família, e na altura se chamava, e comecei também a descobrir um bocadinho esta vocação missionária para realizar esse sonho dos milhões que eu queria para comprar o avião. e comecei a perceber que, afinal, esse avião não era tanto um Airbus ou um Antonov ou o que seja, mas era, se calhar, este projeto de vida, que a minha vida seria esse avião. Portanto, e foi assim que me queria que a coisa se fosse a ver. Tem muitos percalços, muitos altos e baixos, não posso dizer que não, e não podemos dizer que é uma viagem fácil, não é? Sobretudo, há muitas turbulências. Tem sido importante o foco de onde queremos chegar. Não é segredo nenhum que a Igreja está muito em crise. Há situações muito críticas, não só questões da pedofilia, que é, digamos assim, uma ferida talvez mais infetada, que dói mais, mas há muitas outras feridas que existem e que, se calhar, não têm tanta notoriedade, mas que também dão um certo desalento, às vezes, em determinadas situações que se vão acontecendo, etc. De qualquer das maneiras, aqui é uma Igreja, de uma certa forma, ajuda-me a experiência que fiz destes 10 anos, ou melhor, 15 anos, mas 5 anos foram estudando, deu trabalho missionário lá em Cânia, que mantém um bocadinho o foco e que mantém um bocadinho dizer que o destino da viagem do avião é lá, não é? As turbulências que vão acontecendo fazem parte do caminho, temos que ir tentando que não nos cortem, que não nos avariem os motores, não é? Mas são turbulências... Para poder planar. Ah, opa, são turbulências que, digamos, que acontecem em qualquer situação, sejamos padres, sejamos roeigos, sejamos casados, sejamos o que formos, a vida não é sempre o mar de rodas de tal maneira. Não, certamente não, mas quando eu falo de certas turbulências, falo um bocadinho, talvez, também de... Específicas. Certas específicas que têm muito a ver com a... São estruturais, são coisas estruturais que nós temos, que nós, que afetam um bocadinho até a própria... Os próprios resultados que nós, como igreja, deveríamos também estar atentos e estar atentos para conseguir... E que até podem, agora, afetam o domínio, digamos... E afeta, afeta porque, assim, quando eu vejo uma situação de um... Na igreja, pronto, vou dar um exemplo, que é um exemplo muito comum, até aqui na Diocese do Porto, mas eu acho que é para instalar muitas situações. Quando eu vejo certos e determinados comportamentos em centros sociais, paroquiais, que têm a ver com muita coisa que está mal a nível de gestão, a nível de administração, a nível de como se devem fazer as coisas hoje no mundo de uma forma mais profissional, e isso deixa qualquer pessoa também sentir... E depois há empecilhos, por exemplo, ou há entraves, já que, por causa do padre, que às vezes, se calhar, não é tão formado nessas áreas, e bloqueia, às vezes, até determinadas maneiras de fazer as coisas. E atenção, atenção, estou a querer dizer isto, mas também tem que ser justo, que há também muitos bons padres a fazer muito bom trabalho a esse nível também, que é o nosso Diocese. Sim, sim. Mas, obviamente, que há situações, outras situações, que depois... Isto é apenas os tais problemas estruturais que eu falo, que depois desanimam também, às vezes, as próprias pessoas, e desanimam também quem quer, às vezes, fazer diferente. Quem quer, um bocadinho, perceber dentro da igreja, que percebe que, se calhar, aqui há coisas que têm que ser feitas de uma maneira diferente, um bocadinho mais espaço também aos leigos, uma outra dinâmica, uma outra maneira de fazer as coisas, espero que possamos sempre ir mais profissionais, muito mais profissionais a fazer as coisas. Depois disso também, claro, que é a fé também. Mas é um processo, eu acho que o Papa, nesse aspecto, o Papa Francisco está muito atento, e está a tentar também dar uma alufada de ar fresco, com muitas resistências também, há muitas resistências por parte de setores da igreja, mais tradicionais, e que estão mais, querem mais manter o status quo, de uma certa maneira de se fazer, de uma certa posição que existe de poder sobre as coisas em sociedade, que vai acabar, quer dizer, isto não é sustentável. Pois, sim, sim, sim. Haverá aí uma pandemia qualquer que há de chegar, que há de mudar isto tudo, também a nível de igreja? Eu tinha a esperança que esta pandemia pudesse ter trazido um bocadinho disto, mas vou ficar um bocado desiludido. Vou ficar um bocado desiludido, porque há muitas coisas que estamos a querer voltar àquilo que era antes, e vamos se dar conta que não vai ser possível. Não vai ser possível. Basta a gente olhar para a igreja, para as igrejas. Há muita gente que foi e foi de vez. Sim, sim. Até vinha, e há muita gente que foi e foi de vez. Mas é estranho, ó Padre, porque a percepção que eu tenho, e aqui não quero fris-lhes atividades, é que a nível dos missionários, dos institutos, vocês continuam a ter muita procura de leigos, de pessoas que participam nas vossas eucaristias, nas vossas atividades, não se sente tanta a ausência de pessoas como nas paróquias, ou estou enganado? Há situações, sim, e há congregações que estão a conseguir dar passo, estão a conseguir dar um bocadinho, a dar o... como eu costumo dizer, a mudar, a engrenagem. Há outras que não, mas mesmo dentro das próprias congregações, já há setores que estão a ser mais resistentes, é o que tem mais resistência que outros. Nós, acho que da nossa parte, como missionários, temos uma vantagem grande, que se calhar é isso que às vezes é uma mais-valia, é um ativo, mas também ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, pode ser um passivo, isto é, pode ser também contra o que acontece, que é o facto de nós termos estado expostos a tantas culturas, e a tantas maneiras de fazer as coisas, maneiras diferentes, com valores diferentes, mas que o objetivo e a fé é um bocadinho a mesma. Isto dá-nos uma certa barcagem, uma certa flexibilidade em perceber que não há aqui preto e branco, há aqui muitos cinzentos pelo meio, e é onde a vida se joga, é nos cinzentos, não é? E isso nós, normalmente, porque estamos expostos a outras culturas, quando partimos, obviamente, foi desafiado em muitas coisas, muitos valores, que para mim, pensava eu que era assim que se fazia, e chego e vejo que depois há coisas que se fazem de outra maneira, e que têm o mesmo valor, não é mais nem menos, mas o mesmo valor que nós temos. Então, isso dá-nos a nós uma certa vantagem, vamos assim dizer, ou melhor, preparação para poder ser mais flexível nas situações. Ou sou a violência em dia a dia. Ao mesmo tempo, pode ser também um contraproducente, que é pensarmos, ou melhor, sentarmos-nos nesta vantagem, e depois pensarmos que isso já faz tudo e que não faz. Porque nós podemos ser muito flexíveis em termos de visão, ou assim, mas depois, quando se vem para as coisas concretas do dia a dia, temos também de ser um bocadinho mais aventureiros em algumas situações. E depois há sempre quem, 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 seja assim, que se calhar, ah, aqui está tudo mal, a gente quer estar, é voltar lá, lá é que é, lá é que se faz, lá é que acontece, e esquecemos que no missionário, pronto, sim, é lá, a nossa vocação como missionários adzentas, para os povos, para fora, é aquilo que é nosso, mas, mais e mais, também temos que ser chamados a ser missionários bombonianos adzentas, aqui onde nós estamos, nas circunstâncias, e circunstâncias onde nós estamos. E era aí que eu queria chegar, depois de ter aterrado aqui em András, para a Neirobe, lá com o seu aerobus, o seu aerobus particular, chamado Felipe, de onde levou, e veio aterrar a Portugal, e abraçou a Missão Jovem, que bagagem é que trouxe consigo, do Neirobe, que lhe deu a capacidade, de chegar aqui, e abraçar a Missão Jovem, porque trabalhar com jovens tem tanto taliciante, como desafiador, como provocador, como, às vezes, até de boento, também, não é? Sim, uma coisa boa que eu trago, de bagagem, digamos assim, de aprendizagem, do Tânia, portanto, não só na Neirobe, na Neirobe era a café, mas eu fiz uma experiência de cinco anos, primeiros cinco anos, era um estudante, de 97 até 2002, e voltei em 2008 até 2018, os primeiros cinco anos, de 2008 a 2013, estive numa paróquia mesmo, de primeira evangelização, onde conheci, cheguei a conhecer a primeira geração, alguns da primeira geração de batizados daquele lugar, porque os primeiros batizados foram batizados em 76, portanto, é mesmo remota, no Tânia, e uma segunda parte, os outros cinco anos, de 2013 a 2018, 2018 e meio, pronto, ali, ao final de 2018, nesta tal paróquia de periferia, com meio milhão de habitantes, uma paróquia com 3,5 km², com meio milhão de habitantes, era uma diocese, como nós dizíamos, não é? Portanto, aquilo que eu trago desta experiência, que é um país muito jovem, 70% da população do Quénia está abaixo da faixa etária dos 35 anos, portanto, é um país onde há muita juventude, e é a juventude que move, e é a juventude que mexe, e é a juventude que tem ideias, e é a juventude que desafia, é a juventude que faz as neiras também, mas que depois também está disposta a criar o caminho. E essa é a bagagem que eu trago quando cheguei aqui a Portugal e me faculto para fazer, para ficar responsável pelo Centro Educacional de Juvenil, que é o nome que nós damos aqui, a nível nacional, Centro Educacional de Juvenil Comboniano, com sede aqui na MAIA, que depois faz e coordena as atividades dos missionários combonianos, das atividades juvenis, dos missionários combonianos a nível nacional. Depois, dentro deste centro, Educacional de Juvenil Comboniano, temos então aquilo que nós chamamos o CIM, que é o Jovens em Missão, um movimento que foi criado pelo padre Lionel Clark, ou não foi criado por ele exatamente, foi melhor estruturado, digamos assim, pelo padre Lionel Clark, que esteve cá também aqui na MAIA, há alguns poucos anos, e foi ele que um bocadinho estruturou o movimento juvenil que ia existindo, começando a existir, mas não havia assim uma estrutura nacional, digamos assim, uma rede de grupos de jovens, como o movimento, como aos Jovens Sem Fronteiras, como aos Cotanianos, à Juventude Franciscana, etc. E então foi um bocadinho aí que foi dada esta identidade aos Jovens em Missão, o CIM, que é nem mais nem menos do que uma rede de grupos de jovens associados a este dinamismo. que depois desenvolvemos ao longo do ano várias atividades. O Missão Jovem, o Missão Jovem, é uma dessas atividades, que normalmente é no primeiro fim de semana de julho, que é, digamos assim, é o mais visível, porque era o que reunia sempre mais número de jovens aqui na MAIA, no fim de semana, em regime de acampamento, onde era tipo um festival, também, onde normalmente terminava também, quase terminava, portanto, seria sábado e domingo, portanto, sábado à noite se corre sempre para um concerto missionário, muitas vezes com a banda míssia, mas também outras bocas que foram convidadas. E ele participou de muitos jovens, que eu recordo-me de estar presente, não? Já ocupado o Lionel, e estavam centenas de jovens. Exatamente, eram centenas de jovens que estavam, que costumavam estar nestes encontros, depois nos últimos 4, 5 anos já começou um bocadinho a diminuir, também devido a outras situações, mas era um fim de semana em regime de acampamento e os grupos de jovens vinham e faziam, era um festival, digamos assim, um fim de semana de festival, não só de música, mas também de pregrinação, de atividades ao ar livre, tudo isso com o agimento. Mas esse é um evento dentro dos 6 eventos que nós temos por ano. O primeiro evento que nós temos... Esse evento é a nível nacional ou é a nível de 6 anos? Nível nacional, a nível nacional da juventude dos grupos de jovens e jovens que estivessem convidados, dos jovens ligados aos missionários combonianos. Combonianos, sim, sim. Depois também outros que queiram participar, porque depois aqui encontramos muitos jovens, grupos de jovens que são paroquiais, que são grupos de jovens ligados também a outras instituições e outros movimentos, mas que também faziam parte e que estavam de participar como os jovens da paróquia X, da paróquia I, ou jovens, grupos de jovens de incentinos, ou o que seja, também gostavam de participar com a sua identidade, participavam neste evento que era aberto. Aberto a toda a gente jovem que quisesse participar. depois há outros, mas este é um evento que era o mais mediático, precisamente, o mais mediático por causa dessa questão do número de pessoas. Depois já vi, há outros durante o ano, que é começar com o Natal Mais, que é uns três dias de voluntariado numa zona que costumava, podia ser numa paróquia que nós estamos a paroquiar lá embaixo em Camarate, que é uma zona um bocadinho de bairros sociais, com realidades sociais muito fortes. Portanto, passaram uns três dias em vizinho de voluntariado com esta realidade. Depois já também o Páscoa Jovem, que é naqueles quatro, cinco dias da Semana Santa fazer uma experiência da vivência das celebrações pascais, sobretudo do trio de pascal, numa realidade também de contexto de serviço a uma comunidade que não tivesse padre, digamos assim, não é? Pronto, então nós íamos com os jovens e fazíamos toda essa dinâmica, toda essa dinâmica desses dias em regime de encontro com os jovens. Antes disso, há também o retiro jovem, o retiro jovem, durante a quaresma. Depois disso, há também a pregrinação a Fátima, que é melhor, chamamos-o sempre a abrir, que é uma caminhada entre neste ano último, foi de Santa Areia a Fátima, portanto, é muito perto, são dois dias, mas já se fez uma caminhada de três, de quatro dias, portanto, com os jovens, uma caminhada de pregrinação a Fátima, o Vim São Jovem e depois, durante o verão, também, uma experiência de uma semana também em regime de voluntariado, que nós estamos também ainda a ver onde vamos realizar, mas normalmente é passar uma semana visitando idosos numa paróquia, num lugar onde visitando idosos, situações sociais, dar um contributo a crianças em cidade, portanto, é mais um encontro de voluntariado, de ações de voluntariado junto com a comunidade. Já fizeram alguma vez alguma interação nesta semana de voluntariado junto das pessoas com deficiência? Que eu tenha conhecimento, não, porque é assim, porque também tomei conta, ou melhor, fiquei responsável deste centro, precisamente em meio da pandemia, em junho de 2020, portanto, há um ano e pouco, estávamos precisamente ali a sair, a entrar, em meio, é uma altura muito atípica, muito pouco normal. Portanto, nós só realizamos atividades online, na sua grande maioria, e agora este ano já realizamos a caminhada, a caminhada à Fátima, sim, em junho, em julho, de Santa Aranha e a Fátima, e depois não fizemos atividade de verão de missão mais, porque por causa também estavam as coisas ainda muito, e não havia muito acesso também, por exemplo, ao laje, a creche, e coisas assim. Sim, sim, era perigoso. Era perigoso, e estamos agora sim a planear e tentar ver se no Natal, vamos ver, e até agora estava a observar que os números estão outra vez a aumentar, passamos hoje, não sei quando é que as pessoas vão ver esta entrevista, mas hoje passamos o número dos mil, que já não existia de outra via, de mil casos, portanto, não sei, vamos ver onde é que isto nos vai levar, mas estamos em planeamento de, no Natal, naqueles dias antecedentes de Natal, ter uma atividade de voluntariado também com os jovens. Ó Paz, com esta dinamismo de tudo, com estas atividades tão preenchidas e tão participadas, fica uma pergunta no ar. Quando as pessoas dizem que os jovens não querem saber, estão desmotivados, estão aliados de tudo, não se interessam por nada, como é que se consegue perceber e justificar que os comunianos, os militares comunianos, consigam estar sempre com tantos jovens, rodeados de tantos jovens, envolver tantos jovens, com esta alegria, com este dinamismo, porque não é fácil, quer dizer, não é fácil chegar aos jovens se, por exemplo, o princípio que não vivemos o espírito de juvenil que eles têm, a alegria, a aventura que eles querem ter, a igreja está envelhecida e os jovens muitas vezes não têm lugar, não se sentem o seu lugar na igreja como um lugar deles. O que é que vocês fazem de praticar para que os jovens se sintam, jovens se sintam nos próprios neste meio da igreja envelhecida? Eu tenho que ser honesto também com a voz, consigo e com as pessoas. Antes da pandemia já se sentia um certo declinar da atração que nós tínhamos e tenho que dizer em boa verdade que neste momento muita datação que nós tínhamos antes já não existe. Até porque houve algumas dificuldades aqui no Centro Profissional de Juvenil, também de colegas que os dois colegas estavam aqui antes, entretanto também deixaram o sacerdócio. São coisas que foram acontecendo que eu acho que também foram influenciando muito. mas eu acredito em duas coisas. Se calhar antes de responder diretamente a essa pergunta eu gostava só de completar as atividades que nós temos que é para percebermos um bocadinho como é que nós estamos a funcionar. E há mais. Sim, há mais. A parte destes eventos nós temos uma outra estratégia que é procurar contacto com os grupos de jovens nas paróquias e dar-lhes apoio nas atividades que vão fazer. Desconorizamos para os acompanhar sobretudo agora nesta questão das jornadas mulheres da Especialidade. Ainda foi há oito dias ou há quinze dias que estivemos aqui em Alfena aqui perto na paróquia de Alfena e no sábado à noite acho que foi no último sábado ou já foi no último sábado de outubro portanto foi neste último sábado no pavilhão Jornal Desportivo estivemos ali com 39 jovens a fazer uma dinâmica que seja fora da igreja isto tem a ver com a pergunta que me fez à Lávoo mas fora da igreja fora daqueles contextos e daquelas celebrações normais tradicionais o que nós fizemos foi várias atividades ligadas à missão com os continentes das cores no contexto do frase base era o chamamento de Moisés que está em terra santa portanto o mundo que é uma terra sagrada para retirar as chandálias e depois sermos enviados para essas situações portanto nós também vamos fazendo isto esta semana estou a acompanhar jovens em Barcelos nas quatro paróquias de Barcelos que estão a receber os símbolos das jornadas portanto estamos a fazer também um encontro sobre as jornadas mundiais em cada paróquia portanto fazemos destas atividades de acompanhamento dos grupos de jovens precisamente para que depois convocam estes jovens todos como é que vocês conseguem chegar estes jovens nós aproveitamos aproveitamos não nós pomos-nos ao serviço das paróquias portanto são as próprias paróquias que que dinamizam depois e nós pomos-nos ao serviço das estruturas que já estão existindo em Alfena por exemplo já está a go temos os do nono décimo ano da catequese os crismanos que foram convocados para esta pela paróquia para esta atividade esta semana nestas paróquias em perto de Barcelos a própria paróquia o parque que convoca e os catequistas se convocam para estes encontros portanto é essa a estratégia que nós usámos depois de tudo e é desta forma vamos tentar criar esta rede do GIMO o GIMO que é uma rede de grupos de jovens que trabalham em rede para atividades juvenis missionários e a partir daí depois portanto estamos muito disponíveis para ir a várias paróquias acompanhar estes grupos não só eu mas também a equipa do GIMO que trabalha comigo que são todos voluntários são cerca de uns 15 mas nem sempre todos estão disponíveis mas entre uns e outros vamos procurando estar presente e ir acompanhando estes grupos de jovens e depois disto há também ainda são padres que fazem este trabalho ou é o Igor? Não, não, não sou eu e neste momento o padre Kim que está aqui que também já foi entrevistado embora que ele está um bocadinho mais com a animação missionária com os parques mas nós estamos um bocadinho a trabalhar tentar trabalhar e fazer atividades uma atividade muito concreta foi esta em Altena em que nós desenvolvemos encontros com os jovens com os adolescentes mas também estando presentes na paróquia com outras atividades com outros grupos tentamos integrar porque no fundo não há aqui compartimentos distantes até a evangelização temos que tentar trabalhar em conjunto então depois eu dizia quando temos esta rede de grupos de jovens que vão estando em ligação com os outros e são convocados para estas atividades depois disto surgem podem surgir alguns que estejam que desejem fazer o trabalho de acompanhamento educacional e de discernimento educacional mais específico eu tenho mais pequeno que neste momento são cerca de seis sete que estão connosco portanto dois rapazes quatro ou cinco raparigas que depois chamamos o fé e missão serão aqueles que estão mais que já são encontros uma vez por mês para podermos fazer-nos todo um caminho itinerário de aprofundamento isto para dizer esse é um grupo de jovens também é um grupo de jovens sim mas é um grupo que é digamos assim é como se fosse um grupo que está a receber uma certa formação específica é um grupo de jovens pode alguém pensar eu tenho 50 anos e até gostava de colaborar não é permitido é só jovens sim este grupo este grupo de fé e missão é especificamente um grupo para os jovens que queiram queiram perguntar-se um bocadinho fazer um caminho de aprofundamento sobre a sua vocação seja laical seja sacerdotal seja religioso seja missionário seja de matricórnio pronto isto é um bocadinho adiamos assim as atividades respondendo à pergunta que não me esqueci e dizia aqui a responder eu acho que os jovens estão muito mais sensíveis hoje a questões sociais a questões de justiça ou de justiça neste caso a questões de intervenção porquê? porque são coisas que não são que não promovem a dignidade humana e e menos receptivos a tudo que lhe cheira a instituição aliás aliás tudo aquilo que foi a preparação para o símbolo dos jovens todos os inquéritos foram feitos foram feitos inquéritos a nível europeu demonstrou isso mas também creio que o padre João Luiz Duque ou João Luiz Duque já me recordo houve um estudo feito em 2018 só aqui em Portugal por jovens portugueses e que isso saiu muito evidente os jovens continuam a ter a inquietação pelas coisas sociais pelas injustiças continuam a querer levantar levantar o dedo contra coisas que não estão corretas e situações de falta de dignidade humana estão muito sensíveis daí ao voluntariado a questões de dar um bocadinho do seu tempo dar um bocadinho da sua daquilo que eles são para poder ajudar outros mas sempre e menos cada vez menos ligados a uma instituição e aqui a igreja sim como instituição a paróquia como instituição o próprio movimento que nós temos também se pode ser considerada instituição portanto porque a igreja está digamos assim para os jovens está descredibilizada quer dizer carinho não só pelos adultos mas também por às vezes a maneira como como vamos também tendo as nossas celebrações que são que são às vezes muito muito sérias demais mas também também porque às vezes parece que as coisas só funcionam nas paróquias em paróquias com gente adulto e os jovens não lhes é dado espaço para essas coisas não é? Estou a generalizar e não quero isso estabilidades não é justo não é justo não é justo ser generalista neste modo porque há exemplos ainda bem graças a Deus há exemplos do contrário mas de uma forma geral eles estão abertos continuam sensíveis então aí daí as atividades de voluntariado que nós temos nas nossas eventos nossas atividades precisamente para quê? Porque no fundo isto é aquilo que Deus nos está a chamar nós eu acho que em um dado momento na história a igreja nós padres desajudamos muito a manter que a fé fosse vista só muita coisa numa coisa muito de igreja muito de eu e Deus e muito pouco voltada para a transformação da sociedade que é aquilo que Jesus falava o reino de Deus o reino de Deus que Jesus falava é precisamente a transformação da sociedade que nós achamos que deve ser feita transformar a sociedade injusta numa sociedade das situações de injustiça as situações de não dignidade das pessoas dá-lhes essa dignidade como pessoas como filhos de Deus aquilo que Jesus falava de eu vim para instaurar o reino de Deus não é a igreja então dado momento na história a igreja e os padres e os bispos acho que interpretaram mal aquilo que Jesus queria dizer interpretaram que a igreja era o reino de Deus que Jesus falava querer instaurar o reino de Deus que a igreja fosse e personalizasse aquilo que é o reino de Deus e não é assim os estudos bíblicos demonstram-nos isso o reino de Deus que Jesus falava é precisamente uma sociedade mais justa uma sociedade mais fraterna uma sociedade mais solidária uma sociedade com menos diferenças entre povos e ricos que uma sociedade onde todos têm uma dignidade igual e aqui neste ambiente que gosta de escrever que o jovem procura o rosto de Cristo exatamente exatamente por isso é muito errado dizer que os jovens estão fechados da realidade da igreja da fé porque eles se calhar estão a perceberem mais sem saberem às vezes se calhar até mas estão a perceber melhor aquilo que Jesus veio pedir e dizer do que se calhar muitos de nós que passámos 5 e 6 anos a fazer teologia a fazer todos na teologia portanto eu penso a dizer o que eu tenho esperança e continuo a ter esperança nesta superfície que estes jovens estão onde devem estar nós se calhar gostaríamos que eles estivessem em outro sítio mas se calhar não é onde eles querem e se calhar onde ou se calhar onde Deus nos chama nós temos que nos abrir um bocadinho a isso também aquilo que o jovem propõe educá-los mas ajudá-los também a sentirem-se pessoas integradas num mundo que é o Deus também porque Jesus está aberto a todos e esse foi o chamamento dos grandes modos e um das grandes como é que se diz dos grandes slogans se podemos dizer do sino dos bichos de 2018 sobre as jovens os jovens a vocação e o discernimento onde os bichos olharam para a realidade juvenil e nesse sino aquilo que veio as duas três ideias chave que foram resumidas de todo o sino e depois vêm também na Cristo Vive ou melhor da inicia que o Papa escreveu depois desse sino que se chama Cristo Vive primeiro de tudo dar protagonismo aos jovens dar-nos o protagonismo segundo ou seja aqueles próprios dar-lhes espaço dar-lhes as ferramentas dar-lhes as responsabilidades sabendo que depois vão também acabar às vezes dar cabeçadas mas isso faz parte segundo falar com os jovens e não falar dos jovens a igreja a igreja parece-me que agora com as jornadas mundiais de juventude dá a ideia de que quer abrir portas para que os jovens entrem entrem mas será que as jornadas em 2023 a realizar-se em Portugal estarão a pensar no pós-jornadas ou seja vai acontecer as jornadas durante seis dias vamos estar com o Papa Francisco vamos ouvir o que ele tem para nos dizer vamos conhecer outros jovens outras realidades outras culturas e depois das jornadas terminarem como é que nós em termos de missionários comunianos e trazer nós um bocado comuniado também como é que nós vamos aproveitar aquilo que as jornadas vão trazer de bom de tirar fresco a esta camada jovem primeiro que nós vamos aproveitar tudo isto para não perder de vista a riqueza que é a juventude eu digo as jornadas já começaram já estão a acontecer pois e acho que isso é precisamente o grande erro não pensar desta maneira e pensar que as jornadas serão aqueles seis dias o futuro vai depender do atual do presente já hoje e eu nesse nesse aspecto acho que há muita sensibilização em termos pelo menos da hierarquia dos responsáveis das igrejas da igreja em Portugal pelo menos dos que estão digamos assim ligados aos momentos do início seja de os anos seja das convocações e estamos muito focalizados em que a grande oportunidade que aqui está é 2021 e 2023 a grande oportunidade é esta é estarmos a trabalhar agora começar já a trabalhar agora e já se está a trabalhar portanto os símbolos estão a começar a proteger as dioceses e eu pessoalmente ainda há bocadinho falei esta semana há quatro paróquias os símbolos de jornadas mundiais estão a passar na bigararia de Barcelos e eu estou a fazer o encontro e alguns colegas o colega Leipo também que vai comigo estamos a ter um encontro precisamente de formação sobre jornadas e para ser o lançamento do caminho que queremos fazer daqui até 2023 um caminho com um grupo de jovens de reunirmos uma vez por mês para nos sentarmos falarmos sobre coisas sobre fé sobre situações da vida etc ou seja o segredo do depois das jornadas está em como vamos fazer antes das jornadas concretamente estes dois anos que existem entre nós e as jornadas porque aquilo aquilo são é uma semana está bem vai haver vai haver uma semana antes que se chamam as pré-jornadas está a fazer a nível dos CESES e também dos institutos estamos a organizar para isso então vamos falar duas semanas é um evento mas seria muito mal que nós nos limitássemos a um evento porque o evento em si não pode dar frutos se não houver toda uma preparação antes que é a grande oportunidade que eu acho que nós temos agora nesses dois anos de caminhar até às jornadas de nos encontrarmos com jovens falarmos sobre temas da fé de uma maneira informal às vezes também pode ser mais formal participar nas atividades porque é outra questão aqui que é as jornadas mundiais da juventude não são para os jovens as jornadas mundiais da juventude são para toda a igreja ou seja nós temos que envolver aqui também todas as comunidades paroquiais é certo que serão os jovens a fazer um caminho mais específico é certo que os jovens são aqueles que vão participar mais por dentro mas seria muito mal que aquilo que referia há um bocadinho seria muito mal que você referia seria muito mal que as jornadas não produzissem efeito nas comunidades da igreja portuguesa porque nós não podemos falar de ir aos jovens que renovem a igreja portuguesa se entretanto as pessoas também são um bocadinho mais uma faixa da igreja portuguesa as comunidades da igreja portuguesa e isso só é possível fazer-se pegando nos jovens mas também envolvendo as comunidades portuguesas fazer celebrações com as comunidades portuguesas não só os jovens e só para terminar há aqui um outro problema que eu vejo que está muito que ainda muitos parocos muitos padres parocos das paróquias não estão a dar o apoio que é necessário não estão a dar a oportunidade que é necessária ah jornadas é só em 2023 ainda falta muito tempo pois é já amanhã isto tudo já começa hoje e não é questão só de ser amanhã nós hoje já devemos estar e já devemos estar a encontrarmos mas não é de preparação não é só de preparação logística devemos estar a tomar esta oportunidade para falarmos sobre a fé falarmos dos problemas dos jovens falarmos dos problemas das paróquias falarmos dos problemas da comunidade cristã falarmos das desafias que existem com a sociedade isto é isto é jornadas jornadas é isto já é começar já isso vai depois depender dos resultados vão depender se nós fizermos o caminho agora o caminho agora porque eu perguntei isso porque a percepção que eu tenho e eu não sei se estarei correto porque é assim às vezes nós não temos a noção do real digamos assim eu pelo menos tenho receio de não ter tem havido várias jornadas das mulheres já perdi a conta de contas foram não tenho agora presente mas nota-se que depois do fecho digamos assim que eu nem gosto do fecho porque nunca se devia fechar do encerramento parece que fica tudo mais ou menos igual ou seja seguem os seus caminhos voltam ao mesmo e nada aconteceu quase nada aconteceu não tenho bocado essa percepção de que depois de algumas jornadas que já aconteceram não houve grandes mudanças na vida sobretudo o que importou na vida da igreja porque eu vejo tudo mais ou menos igual ou seja os jovens continuam a redir as comunidades costumam continuam a não olhar para os jovens como como pessoas que têm a palavra a dizer na fé e na comunidade o meu receio é que isto venha a ser um pouco mais do mesmo eu tenho fé que não mas também tenho receio que sim ou seja daí a minha pergunta a JMJ em Portugal poderá trazer a igreja aqui em Portugal uma falta de ar fresco real há condições para que nós aproveitemos bem toda esta vivência mundial que se vai passar aqui em Portugal ou dá-me-nos desculpar era tempo de pandemia para fazer as coisas em condições e pronto e as coisas ficam um bocadinho em água de baquilhão é assim eu sinceramente honestamente penso que as coisas estão-se a desenvolver estão aquilo que eu tenho percebido a nível geral a nível da igreja estão pelo menos a querer que as coisas sejam feitas de uma maneira diferente até porque são as primeiras jornadas mundiais que se estão a realizar em Portugal outras foram feitas em Madrid há poucos anos em 2011 em outros países claro que sendo feito em outros países não terá o impacto que terá aqui em Portugal não teve impacto e aí sim aquilo que eu ouço há experiências positivas e há experiências menos positivas desses outros países onde foram realizadas há países onde sim houve um impacto e houve uma mudança houve um melhoramento da participação dos jovens na igreja etc como também há o oposto por exemplo Madrid com aquilo que eu percebi Madrid as jornadas de Madrid ficaram muito aquém parece que não criou nenhum impacto assim desse género porquê mas aí lá está é sempre do antes do bem antes porque a maneira como nós preparamos a maneira como nós envolvemos as pessoas daí eu estar a dizer há pouco que este é o momento em que as jornadas são a acontecer as jornadas são agora e nós agora é o momento de estarmos a envolver toda a gente para que entre nesta dinâmica de renovamento de ir falando de ir encontrando e outra coisa que isto agora vamos um bocadinho vou um bocadinho tocar naquilo que eu estava a referir no início das tais turbulências que existem em termos assim às vezes um bocadinho estruturais faltamos a nós muito na igreja sermos muito mais objetivos a criar objetivos assim dizer eu não estou a dizer que não temos esses objetivos mas um objetivo para ser realmente mais fácil possa ser alcançado tem que ser muito bem estruturado tem que ser estruturado como uma coisa que eu possa medir que eu possa avaliar que eu possa atingir que eu possa aquilo que chamam o objetivo smart em inglês e que tem que ter um tempo a esta altura tem que ter este resultado e que possamos medir esses resultados eu honestamente ainda não vi esse tipo de planeamento que é muito mais planeamento de empresa e etc mas eu gostava por exemplo que houvesse um bocadinho mais esse planeamento estrutural do que é que nós queremos alcançar com as jornadas se chegarmos a 2023 onde é que nós vamos estar ou chegar a 2025 porque há todo um programa feito até 2025 há de pré-jornadas e pós-jornadas em termos de catequeses por exemplo de produção de material para acompanhar os jovens isso já é alguma coisa mas eu gostava de ter visto que ainda não vi no plano geral e no planeamento das jornadas se calhar objetivos um bocadinho e metas um bocadinho mais concretas definidos porque isso depois aí é o nosso erro que nós estamos muitas das vezes a falhar em termos de igreja é um bocadinho isso também nós vamos fazer vamos fazer vamos pôr vamos mas o que é que nós queremos alcançar porque se nós queremos chegar ao algarve a pôr o exemplo queremos chegar ao algarve quando? em que data? e como é que vamos lá chegar? como é que lá vamos chegar? vamos de comboio? vamos de outro carro? vamos a pé? vamos de bicicleta? quais são os recursos que nós precisamos para aquilo que nós definimos da estratégia como queremos lá chegar? e depois chega-se ao dia eu não estou só cheguei a Almodóvar ok porquê que eu só cheguei a Almodóvar? houve condições houve situações que permitiram que isso acontecesse que eu posso os corrigir mas antes de chegar a Almodóvar se calhar dois ou três dias antes eu já sei que já não vou alcançar então se calhar estou ao meio do caminho estou atrasado onde eu tinha planeado se eu quero chegar a Algarve daqui a uma semana sei que a meio da semana tem que estar pelo menos em Lisboa e se eu só cheguei a Coimbra ainda estou ao tempo de pôr aqui alguma coisa para dizer muito bem estamos atrasados naquilo que deveria ser as metas intermédios ok vamos então chegar o que é que vamos fazer para por isto andar mais depressa ou seja esse tipo de planeamento nas nossas atividades às vezes dizemos ah mas a igreja não é uma empresa e isso ouço muitas vezes o pessoal a dizer e eu reajo porque não é verdade não somos uma empresa voltada para o lucro mas ter vocações ter jovens empenhados ter famílias empenhadas na igreja ter pessoas uma sociedade mais renovada mais transformada pela palavra dos outros etc esse é o nosso lucro e para isso também isso também são resultados que tem que ser alcançados e tem que ser planeados e tem que ser uma coisa com a cultura com o alimento essa coisa toda não pode ser uma coisa em cima do joelho não é? De modo que nós falhamos muito acho que a igreja falhamos muito a este nível e isso é um instrumento é uma dimensão que nos poderia ajudar eu pessoalmente tenho tido essa dificuldade tenho puxado para que neste trabalho juvenil também vá fazer um perigo por aí mas não tem sido fácil precisamente por isso que eu digo quer dizer que às vezes não estamos todos alinhados nesta mesma dimensão e maneira de olhar para as coisas e que depois acabamos onde acabamos depois foi bom foi bom mas vocês os missionários companheiros têm feito pontos têm tido a oportunidade de fazer pontos com os CODs que foram criados com os CODs os COPs aquelas sigoas todas que se criaram sim para as pessoas que estão a ouvir se calhar vão identificar as sigo exatamente primeiro de tudo ao COO que é o Comitê Organizador Local que neste caso é o Nacional é assim que é chamar chama-se local porque há depois o COD o Comitê Organizador Internacional que é o que está em Roma que é sempre está ligado sempre a partir do Roma então depois há o COO que é o Comitê Organizador Local que neste caso quer dizer Nacional a nível Portugal depois há o COD o Comitê Organizador de o Cesano e debaixo de cada Diocese temos as Vigararias e debaixo de cada o COV o Comitê Organizador Vigarial e depois dentro de cada Vigararia temos as Paróquias e aí temos o COCO que é o Comitê Organizador Paroquial portanto essa é a estrutura que existe depois varia com as fontes as Dioceses porque há Dioceses que não têm Vigararias têm outra diversão têm as diversidades mas serão chamados na mesma COO ou menos tanto que eu esteja que eu esteja um bocadinho mas os institutos fazem-se representar a nível destes comitês sim nós estamos nós estamos estamos aqui no COV do Porto e estamos no COV da COV da Vigararia aqui da Maia que é onde nós estamos sediados faz parte digamos assim um bocadinho da estrutura e estou em contato com o Padre João que é o Vigário para os jovens da nossa Vigararia aqui na Maia depois as instituições os institutos também estão a organizar-se não tanto se calhar ligados tudo debaixo dos COV ou dos COT mas também a sua própria organização da pré-jornada sobre a própria cultura que nós neste caso por exemplo como comunianos estamos a aproveitar os grupos que depois estão em contato connosco que neste momento são ainda poucos muitos com pandemia também se foram já eram desculpidos foram muitos grupos jovens que estão a começar a organizar nós estamos a aproveitar esta rede para também fazermos chegar a nossa mensagem complementar ao às catequeses que foram preparadas para os jovens para este caminho para as jornadas para as jornadas mulheres que é o Rise Up que é uma algo que foi preparado pela professora portuguesa que se chama o Rise Up que eu já disse que é um ciclo itinerário de dez catequeses mensais pois cada um pode fazer mais o mesmo entre um mês que são pensadas para isso sobre a encaminhada para a jornada de mulheres nós estamos a pegar nisso e estamos a complementar não estamos a substituir mas a pegarmos nisso para os grupos que estão a seguir a fazer este encontro que é proposto que seja mensal sobre seguindo este itinerário de formação para a jornada de mulheres nós estamos a tentar complementá-lo propondo um outro momento de encontro em que nós estamos a trazer ao tema que está já naquele mês estamos a trazer uma dimensão missionária concretamente a partir da Fratelitude da encíclica do Papa de todos os irmãos da Fratelitude é o que tem essa proposta que nós estamos a fazer como está a ver a nossa conversa andava para estarmos aqui horas e horas muito tempo muito tempo eu queria terminar mas antes gostaria de perguntar o seguinte se algum jovem ou menos jovem nos tiver ouvido como é que pode conhecer os irmãos comunianos bem primeiro de tudo nós temos a página nossa dos comunianos comunianos.pt temos as revistas Aleimar e a revista Audácia também fazendo uma busca no Google podem também estar lá e ver qual é o site concretamente o movimento juvenil de GIM é assim mesmo GIM.pt é o nosso site também no Facebook estamos jovens em missão no Instagram também depois aqui localmente fisicamente estamos na rua Augusto Simões 108 em Capasol pertinho do Largo Comércio aqui já na estrada que sai da Maia para o Porto nacional 14 muito pertinho do centro do Centro da Maia da Funda do Labrador para quem conhece e aqui estamos neste lugar seminário dos missionários comunianos ou a casa dos missionários comunianos o e-mail que temos também podem aceder a nós que é o jove missio assim escrito missio em latim missão portanto jove missio missio arroba arroba gmail.com e também o nosso número por fome já agora também digo tudo o 968 107 616 pode tirar o número porque eu acho que não fica bem claro 968 107 616 por acaso é o seu número não é? não é o meu número é o número que eu uso esse número porque sou eu que estou neste momento aqui no centro mas é o número oficial do centro vocacional dos missionários ok ok que também podem mandar pelo whatsapp sim sim eu queria agradecer imenso o seu contributo não é o pena o tempo que esperamos por este dia e espero que toda esta vivência que aqui nos trouxe toda esta alegria possa contagiar mais jovens para aderirem a um projeto tão bonito como é esta de estar em missão e numa missão tão bonita como é o Jim e como é conhecer o projeto que Daniel Comboni um dia abraçou e que continua vivo entre nós muito obrigado por tudo continuação de boa missão e já sabe se um dia houver necessidade de divulgar alguma atividade mais abrangente ou sobre algum jovem que queira trazer aqui para dar testemunho do que é ser jovem em missão também será bem aceito e bem acolhido um grande abraço eterno obrigado 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 eu obrigado tudo bom obrigado boa tarde obrigado obrigado obrigado